O que você acha? Reunião mediúnica online. Pois é. Durante o período da pandemia, essa foi uma pergunta muito frequente, o que fazer? Os grupos mediúnicos estão suspensos, o que é que faz e tal? Reunião mediúnica online, um faz live, faz live, e se faz palestra online, mediúnica online, né? Então, a orientação que a gente... tem do movimento federativo é que o lar é o lar e o centro espírita é o centro espírita. Então, quando você promove uma reunião mediúnica dentro da casa espírita, você está num ambiente que não é lar. Ali não tem crianças dormindo, ali não há pessoas que estejam com outro tipo de problema. Você está com as pessoas focadas naquilo, vai atender as entidades, algumas delas ficarão naquele ambiente, serão atendidas pelos mentores, as pessoas vão embora, e ali, naquele ambiente da sala mediúnica, naquele ambiente do centro, vai ser feita a terapia. Agora, vamos pensar isso no lar. Eu tenho um filho com problema com droga, eu tenho uma mãe que tem problema de transtorno bipolar, possuo uma esposa que tem conflitos de síndrome do pânico, tenho também filhos que têm... tenho um filho autista, eu tenho mais... eu tenho um cenário e pessoas doentes fisicamente, estão muito doentadas, abatidas. Você promove uma reunião mediúnica nesse ambiente, você traz uma série de entidades que ela está dentro da sua casa. Se o que a gente diz, dentro das reuniões que a casa espírita nos oferece, é que a gente tem que proteger o lar, evitar com que as entidades dele penetrem, que o evangelho no lar é para facilitar, que caso alguma entidade apareça, ela seja atendida. Então, é porque o lar tem um propósito diferente. O lar tem um objetivo. o lar tem um foco específico, que é o acolhimento das pessoas e garantia de uma proteção para elas. Então, fazer uma reunião mediúnica online, você vai fazer uma abertura para que essas entidades sofredoras venham na sua casa. Ponto número um. Ponto número dois. Se na hora da doutrinação algo der errado, quem vai doutrinar a entidade que está se manifestando lá? Quem é que vai dialogar com ela? Então, eu não sou de família espírita, sou só eu, minha família não é espírita, ninguém gosta de espiritismo em casa, mas eu sou médium. Eu vou fazer a reunião mediúnica online. Aí eu me incorporo. Quem vai dialogar se der errado? Se a internet caiu, se o diálogo não funcionar? Porque na reunião mediúnica, você tem o passe, você tem a energia próxima, você tem o mecanismo. Então, você tem esses fatores que são fundamentais. Primeiro, a presença dos espíritos. Segundo, quem vai doutrinar? Terceiro, e o passe, as energias? Como é que vai ficar isso aí? Como é que fica? Então, a sugestão que a gente tem para essa questão das reuniões mediúnicas online é que a gente faça uma solução que é, não vou dizer que é meio termo, mas é o que foi feito durante o período da pandemia. Você reúne as pessoas e elas oram. Elas vibram. Vibram no bem. Oram pelos espíritos. Então, você vê, você não está trazendo as entidades para dentro do seu lar. Você está orando por elas. Você está gerando em casa um fulcro de energia positiva que se irradia para atender a quem esteja precisando. Não tem manifestação mediúnica. Então, o que eu estou fazendo? Criando em casa um polo irradiador de energia positiva. E não permitindo com que uma entidade venha para o meu lar, se manifeste por mim. Sabe lá se ela vai embora, se ela não ficar dentro da minha casa, que não sendo espírita, às vezes ela não vai embora. Passa a semana inteira dentro da casa espírita. E se tem muitos casos de pessoas que ficam desencarnadas, que se manifestam e passam semana no centro ouvindo palestra. Então, isso tudo tem que ver. Então, não é conveniente que a gente faça reunião mediúnica online. E o que fazer? Faça uma reunião de vibração. Faça uma reunião de vibração. E hoje, no momento presente, que não tem mais pandemia, perdeu muito o sentido de reunião online. As casas espírita não estão todas abertas. Vá para o centro espírita. Participe primeiro do estudo. Faça os estudos sistematizados. Termine o estudo primeiro. Depois, ingresse em um grupo de estudo da mediunidade. E vá se preparando para ingressar em um grupo de educação mediúnica lá na frente. Essa é a receita mais adequada para essa questão que estamos vivendo hoje. e aí